E aí meu povo, Ed falando aqui. Se você acompanha o meu trabalho e gostaria de apoiar o meu canal para que ele cresça mais e tenha vídeos com maior frequência, você agora pode ajudar pelo Apoia-se. Lá você pode apoiar o meu trabalho e dessa maneira eu poderia alocar mais no meu tempo para poder me dedicar mais aos vídeos. Assim vamos ter uma maior frequência aqui no canal. Você que não pode me ajudar pelo Apoia-se pode continuar me ajudando como você já faz aqui no canal, assistindo, curtindo e compartilhando o meu trabalho. O link para o Apoia-se da Tilt está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Aí maluco, eu estava pensando aqui e hoje eu não vou falar nada no começo não, tá ligado? Vamos começar direto para a vinheta, maluco. Assim, na hora que o vídeo começar eu quero que vá para a vinheta, tá? Não vai fazer errado e deixar eu falando igual a idiota que não, que eu tô ficando cansado dessas coisas, maluco. Não sei ficar errando na edição, eu vou pegar essa estátua do caiau que tá aqui atrás e vou enfiando... Tem notícia, informação e também curiosidade. Aqui tu vai ficar sabendo das novidades. Coloca o nóis aqui pra assistir de camarim. É o vlog do Vodin. E aí, malucaiada? Salve pros parça da horda. E salve também aí pros encarditos da aliança. Tamo tudo junto aqui, maluco. Tudo junto aqui no nosso vlog. Vamos começar aí o seguinte. Essas semanas coisas estão meio paradonas nas notícias. Não tem muita coisa legal pra falar. Então aí, vamos fazer que eu aqui, eu sou o Vodin. Vamos fazer sim eu lendo os comentários da galera aí dos postagens antigos, hein, maluco. Vamos ver o que vocês têm pra falar pra mim. Vamos... O primeiro comentário é do Caica Alves. Vodin, onde você tava no WOD? Drynor, né, maluco? Aí, qual é, maluco? Como assim é de que eu tava? Eu tava no mesmo lugar que vocês, maluco. Eu tava trancado dentro da guarnição, isolado do resto do mundo lá. Fazendo todos os bagulhos lá dentro lá. As plantação, as pedras de mina, as quests tudo, as missão tudo lá. Os bagulhos de pet, maluco. Eu tava lá também, maluco. Passei lá todos os anos lá dentro lá. Aí, o Rigol Pessanha. Falou. Queria o Arthas de volta? Sabe de nada não? Tem nem como usar relase nele? Que isso, maluco? Tava fumando cheirinho verde com orégano, maluco? Que isso? Entendi nada que você falou aí, não. Aí. Cuidado com esses bagulhos que faz mal pra saúde, maluco. Para que dá tempo aí, né? Aí. O próximo aqui é o Necromante. Aí. Coloca Narguilha no fundo do Viedeo. Que aí fica legal por causa da personalidade do Volvin. Valusa E. Sério, maluco? O que vocês têm aí? Se a gente tem a cara de cachaça e vem comentar aqui nos bagulhos? Para com isso. Só tem meu daqui, maluco. Faz os comentários certos aí. Vamos ver aqui agora. Moisés MNO. Só eu já assisti esse vídeo umas três vezes? Como que eu vou saber se assistiu três vezes, maluco? Queria saber você, velho. Tá loucaço aí? Quer que eu saiba as coisas da sua vida, malucão? Para com essas coisas aí também. Só tem loucão aqui. Agora o comentário do Junior Wojcic. Seu trabalho é fenomenal. Não sei como alguém consegue dar um like nos vídeos. KKKK. Continue assim. Parabéns. Pode crer, Junior. Eu tô na caçada dos malucos que tão dando não gostei nos meus vídeos. Tá ligado, maluco? Quando eu achar esses aí, eu vou meter murro na boca. Eu quero nem saber. Obrigado pela força, parceiro. Asa da Morte, tracinho, deate, wing. Legal o vídeo, colega. Será que teria como me trazer pro seu vídeo aí? Eu prometo que não destruo sua casa. Eu tava com dor de garganta aquele dia. Não vai participar de vídeo nenhum, não, maluco. Não quero ninguém aqui pra ficar queimando as minhas coisas, não. Deixa que eu queimo. E aí, agora tem Eduardo Loureiro. O problema desse Voldim é que agora eu acho que o Voldim verdadeiro é exatamente assim. Tilde, você estragou o personagem herói que transformou ele num humano. K, 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 K. Tá loucão, rapaz? Como assim acha que esse é o verdadeiro? Eu sempre fui o verdadeiro, maluco. Já esqueceu, ué? Aí, quer ver? Soltei uma cinemática aí pra você ver que eu sempre fui assim. Os caras tão tudo loucão, que é isso? Solta o vídeo aí. Solta o vídeo. Aí, a parada é o seguinte, maluco. A gente tá sem líder. O Garrocha era o líder e morreu. Aí, ó. Do modo, deram ele. Sim. Mas foi você que manteve a horda unida nesse tempo em santo. Ih, maluco. Foi você que protegeu nossa honra. Deste dia em diante, Voldim. Se liderar. Isso. O maluco joelhou pra mim, maluco. Ih. O bagulho sou louco, maluco. Lá, ela baixou também. O boizinho também baixou. Aí, o goble que engordou, baixou também. Até a corrimentos. Aí, então, o negócio é o seguinte. Eu vou ser líder. Eu vou liderar. Então, eu vou liderar. É nóis. Ih, maluco. Meu bucho tá doendo, maluco. Meu bucho. É... É o corrimento. Corrimento. Chega aqui. Vem mais pertinho. Vem. Vem cá. Chefe guerreiro. Aí, malucona. Eu levei uma espadada aqui no bucho, maluco. Tá verde a bagaça. Acho que eu vou morrer. No fim. A morte vem para todos. Mas a horda prevalecerá. É, tem que ficar mesmo junto, maluco. Seguinte. Só de zoa. Eu acho que eu vou deixar uma pessoa zoada de líder. Tá ligado, maluco? Aí. Eu acho que você vai ser a nossa líder agora. Tá decidido, maluca. Você é a nossa líder da hora. Só de zoa aí, ó. Mano, agora eu tô morrendo aí. Eu acho que o negócio é eu vou pro outro lado, maluco. Essa fumaça aqui. Eu quero fumar. Agora eu tenho o recado aqui do Paladino do Cerrado. Mano, eu tô morrendo de rir. Valdim pra Tilt. Aí, Paladino. Abraço pra tu, maluco. Tô ligado que você tá desde o primeiro vídeo da Tilt dando força aí nos comentários. Obrigado pra força, parceiro. Agora eu tenho o Jonoka BRTM. Eu ouvi rumores de que na próxima expansão o Valdim vai ser um espírito guia pra nós. Kaká. Não vou não, maluco. Algodã Doce. Cadê as tatuas, Valdim? Nunca tive tatu, maluco. Era tudo maquiagem. Saia com água e detergente aí, ó. Scorpion Games TV. Galera, PLS. Se inscrevam no meu canal. Amoral, amoral. Fui. Não vou me inscrever em nada, não, maluco. Fabiana Brito. Corrimentos e a filha do Varya. Raul, 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 raul. Melhor vlogueiro do mundo. Três. Brigadão, maluco. Tô aprendendo ainda, mas nós chega lá. Aristoteles Elísio. O Valdim podia convidar o Varya pra uma participação especial também, hein. Kaká, kaká, kaká. Maluco, esse tojado não pisa aqui nem por cima do meu defunto morto, maluco. Quero distância desse cara. Ele é mó chatão. Ele também é tudo vibe torto. Não quero ele aqui, não. Alan Vieira. Tem que fazer homenagem do Vildim também. A chuaf, kaká, kaká. Épico. Os malucos ficam todos alterados em vir aqui comentar. Malhar nas paradinhas, hein, maluco. Só tem comentário assim. Orfeu da Nete. Queque. Valdim, vlogueiro, risos. Quanto ele está aí ficando rico. Varya faz bico no rosto. Queque. Aí, não tô falando, maluco. Os caras vêm tudo zoados falando as coisas sem nexo aqui pra mim. Só tem locão aqui, maluco. A mina gritando loucona nos comentários também. As pessoas estão todas usando as paradas diferenciadas aí, maluco. Will, haha. 17 sentados por vídeo. Rua, 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 rua. Vai ficar rico. Que é isso, maluco? Você acha que o resto está tudo assistindo em pé, então? Viaja não, maluco. Está todo mundo sentado. Não é só 17, não. Evaldo Pereira. Jânia. Raul Roussouar. Muito bom, cara. Quem que dita para o Valdinho Gaveta? Que ideia, parceria. O cachê deles está pouco acima do que poder pagar. Quem que dita pra mim é o Calango. Calango, vem cada um. É o pessoal aqui. Tá, agora vai embora. Vaza, maluco. Dragão Tf. Isso é tão trash e por isso é tão do Carlio. CDDS desse canal. Que volta. 3. Obrigado pelo carinho, Dragão Tf. Tamo aí de novo, maluco. Varian Vrie, maluco. Não. Esse cara tudo vai berrada pra cima de mim, maluco. Eu também tenho minhas opiniões. Por que que você não coloca eu nos vlogs só o Valdinho? Não dá não, parça. Maluco, eu não dei permissão pra você vir comentar aqui, tá ligado? Achou que eu não ia ler seu comentário aqui, maluco? É bom você x-pa daqui. Vai sobrar valorando bem das peitas. Quer ficar fazendo as coisas que eu tô fazendo também? Quer ficar me imitando, seu carriça? Vai cuidar da sua vida, maluco. Me deixa aqui com meus vlogs em paz. Mó cara vibe torta pra cima de mim, maluco. Tira a paciência. Desculpa aí, galera. Jean Cabral Valdinho, tenho que fazer um vídeo ensinando a fazer a maquiagem dele. Não vou ensinar nada não, maluco. Aqui não é canal da Avon ficar ensinando maquiagem. Sai fora, malucão. Wellington Ferreira Foi mal a E, mas Garoshi foi o melhor chefe guerreiro. Aê, Wellington. Acabei de decidir que eu não gosto de você, maluco. Se você gosta do Garoshi, boa gente você não é não, parceiro. Ó, pra sua saúde é bom não trombar na rua não, maluco. Vai sobrar pra tua cara, tá ligado? Rivaldo Pereira Vídeo lendo comentários. Please. Please. P-L... Ah, sei lá, maluco. Quem sabe eu não faço isso um dia, né, maluco? Vamos ver se der tempo, eu faço, menos. Meio complicado, mas a gente vai acabar fazendo ainda. D-3 tracinho justi. Li-oh-oh-oh-oh-oh-we-ah-io. Aê, isso aí que tu fumou, maluco. Manda 3 pra cá. Parece ser da boa. Como não pensei nisso? Antes. Valdinho tá que nem eu, Starter. É nóis, maluco. Orgulho de ser Starter aí. Eu sou Starter com muito orgulho mesmo. E o Endgame? E o Endgame é fazer duelo lá em Viladora, maluco. Tô nem aí pro resto, não. É nóis. Um fanático qualquer Esse rap da intra é muito bom Parabéns, Valdir Que rap o que, rapaz? Tá com louquice aí, rapaz? Isso aqui é reggae, maluco Música diferenciada Não é essas coisas de mano caótica aí não Aqui é tudo na paz, na vibe, maluco Rap, o rap tá loucão aí Mas então é isso aí, galera Acabou os comentário por hoje Só queria dar essa movimentada aqui no canal Pra não deixar parado, né, maluco? Eu tenho que pegar uns 17 centavos, né? Assim também Aí, semana que vem eu tô aqui de novo E espero que com mais notícias E coisa melhor pra falar pra vocês também E rapaziada, fica tudo na paz aí Tudo na tranquilidade Que a gente tá de volta, tá ligado? É isso aí, maluco Até semana que vem Fiquem na paz, meus queridinhos Aí, cortou? Maluco, a gente combinou, maluco Quando eu falo que eu acabo de falar as mensagens Tem que cortar, maluco Toda semana você tá me devendo